Beco do urubu, beco, beco do urubu, beco, beco do urubu, pede o verde abacatão Quem despertou a fúria, quem despertou a fúria, do maior mulão Beco do urubu, pede o verde abacatão Quem despertou a fúria, do maior mulão Beco do urubu, pede o verde abacatão Beco do urubu, beco, beco do urubu, beco, beco do urubu, pede o verde abacatão Quem despertou a fúria, do maior mulão Beco do urubu, beco, beco do urubu, beco, beco do urubu, beco, beco do urubu, beco, beco do urubu, beco do urubu, beco, beco do urubu, beco do urubu, pede o verde abacatão Beco do urubu, pede o verde abacatão Beco do urubu, pede o verde abacatão